Boa noite a todos. Hoje começamos a escrever uma nova história do Enem. Hoje, pela primeira vez, o Enem teve uma aplicação em larga escala, em versão digital. E os candidatos que fizeram estão realmente concorrendo à vaga, junto com aqueles que fizeram o Enem nos dois finais de semana anteriores, o Enem impresso, o Enem chamado Enem regular. Então, assim como em 2009, houve uma grande mudança no Enem, com o uso da TRI, com o novo formato, a instituição do SISU, Sistema de Seleção para as Universidades Públicas Federais. Agora, em 2021, a gente faz outra grande mudança, começando uma nova jornada, que é o caminho da digitalização das avaliações e dos exames feitos pelo Inep. O primeiro a ser escolhido foi justamente o Enem, e foi a primeira prova que nós estamos aplicando em modelo digital. E, a partir de agora, a gente vai levar essa experiência para todas as outras avaliações e exames que o Inep faz, como Enad, como Enseja, Selp e Braz. Gradualmente, ao longo do tempo, a gente vai começar a migrar para provas digitais, porque entendemos que esse é o futuro. No nosso entendimento, a maior vantagem da prova digital é do ponto de vista pedagógico. É a gente poder melhorar a forma como avaliamos os nossos alunos, como avaliamos os nossos participantes, fazendo questões melhores, trazendo toda a riqueza do mundo digital para a avaliação. Esse, para nós, é o ponto mais importante da avaliação do Enem digital. Segundo aspecto, muito importante, é a questão da logística de aplicação. Com as provas digitais, a gente quer sair do paradigma do Enem ser uma avaliação em dois finais de semana para milhões de pessoas e passar a ter várias provas ao longo do ano, em que o aluno pode até ter mais uma oportunidade de fazer o Enem naquele ano. Desde que a gente tenha infraestrutura para poder, tecnologia para aplicar as provas. Então, a ideia é que a gente distribua os participantes do Enem em várias etapas, em várias oportunidades de prova. Esse é o futuro e é assim que nós vamos fazer quando chegarmos em 2026, em que a gente vai transformar todo o Enem em Enem digital. Então, agora a gente vai fazendo cada vez mais provas digitais, até que em 26 substitua 100% as provas impressas. Para nós, foi um desafio muito grande. Começamos com esse projeto em 2019 e já colocamos ele em prática no Enem de 2020, que está sendo aplicado em 2021 por conta da pandemia. Mas, daí, da concepção inicial, ali em maio, junho de 2019, até a elaboração, realização de pré-testes digitais, definição da tecnologia. Por isso que eu trouxe aqui todos os nossos diretores, que representaram a área de tecnologia, de logística e pedagógica, que foram todos envolvidos para colocar esse projeto de pé e estarmos aplicando hoje. Então, para nós é uma satisfação muito grande a gente conseguir entregar isso à sociedade, uma evolução da prova do Enem. Esse foi um trabalho bastante difícil. Nós tivemos que buscar 93 mil computadores espalhados em 104 cidades para garantir a aplicação do Enem digital. Essas máquinas foram todas inventariadas uma a uma. As 93 mil máquinas foram inventariadas pelo consórcio aplicador alguns meses atrás. E, hoje, elas foram, de manhã, novamente, inventariadas, homologadas. E, a partir daí, começou-se o processo de transmissão da prova para os computadores, onde os alunos iriam fazer a prova. Com relação aos resultados, tivemos alguns problemas? Tivemos. Mas, todo o processo novo, inédito, está sujeito a obstáculos, a empecilhos. Quem não conseguiu fazer a prova hoje, pode fazer a prova no domingo que vem e pedir a replicação só para o primeiro dia de prova, no dia 23 de fevereiro. Mas, se ele quiser, ele também pode pedir a replicação dos dois dias de prova. Então, ele pode fazer a prova semana que vem ou optar por fazer as duas provas na reaplicação dia 23 e 24 em papel. Temos observado nas redes das pessoas que fizeram a prova que gostaram da experiência. A gente observa elogios de quem fez a prova, gostou, gostou da experiência de fazer a prova digital. E é isso que a gente quer. Um sistema amigável em que a pessoa sinta confiança e consiga para a gente poder fazer essa mudança. Quem faltou hoje, pode vir fazer a prova no domingo que vem. Venha conhecer essa experiência do Enem Digital, ainda que você não vai mais estar concorrendo a vagas na universidade, porque faltou o primeiro dia sem justificativa. Mas, venha, venha fazer a prova no domingo que vem, venha conhecer a nossa plataforma e venha viver essa experiência do Enem Digital. Vou passar agora um pouco dos números da aplicação de hoje, por favor. Então, hoje tivemos as provas, a redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Próximo. O tema da redação de hoje, o nosso ministro, Milton Ribeiro, já tinha colocado nas redes. Primeiro, é o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Próximo. A logística de aplicação. Então, a prova foi aplicada em 104 municípios, 1.028 locais de prova e 4.053 laboratórios. Nós tivemos dois problemas. Primeiro, a cidade de Manaus não fez o Enem Digital, por conta da situação da pandemia. Todo o Estado do Amazonas fará o Enem na reaplicação nos dias 23 e 24 de fevereiro. E tivemos um problema no Instituto Federal de Tecnologia do Amapá, em que houve um problema estrutural. Uma viga do prédio cedeu e a defesa civil interditou o prédio. Então, não foi um problema, nesse caso, de tecnologia. Então, ali tinham três laboratórios, Camilo, que também os candidatos já foram colocados em reaplicação, porque foi um problema estrutural, um problema de logística. Nós tivemos 34.590 pessoas fazendo a prova no dia de hoje. 31,9% dos inscritos participaram e, ausente, 58.489, ou 68,1%. O índice de abstenção continua alto, como também teve no Enem Impresso. E a gente coloca, a gente entende que isso é muito em função da pandemia. Alguns locais estão em lockdown, as pessoas não saíram das suas casas para fazer a prova. Próximo. Aqui, essa apresentação já está disponível no site do Inep. A gente tem a distribuição por Estado, para vocês depois poderem trabalhar nas suas matérias. Tivemos 70 participantes eliminados na data de hoje. E tivemos, por primeiro dia de aplicação do Enem Digital, 174 solicitações de reaplicação por conta de doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, o Covid. 118 pedidos foram deferidos, 56 indeferidos. Bom, esses foram os números. Gostaria de passar, então, a palavra ao diretor Camilo, que ele vai explicar um pouco mais sobre a logística, sobre a parte da tecnologia e do aplicação de hoje. Por favor, Camilo. Bom, boa noite a todos. Esse Enem Digital, presidente, foi um desafio tecnológico muito grande que o Inep recebeu, como querendo fazer algo diferente e é importante que a gente pense nisso. Quer dizer, realmente é uma mudança, é mudar a história, a história das avaliações brasileiras. Nós fizemos um sistema que não tivemos nenhum problema de segurança, isso é importante, porque não tivemos nada que pudesse fazer algo que pudesse prejudicar a lisura do certame. Importante ressaltar que a prova foi colocada nos computadores, foi baixada aos computadores no dia de hoje. Então, nós utilizamos a internet para baixar com segurança as provas no dia de hoje. Isso muda a logística, ou seja, nós comparamos hoje, uma impressão demora 40 dias de prova, mais 30 dias de distribuição, e nós conseguimos, no próprio dia, distribuir uma prova em todos os mais de 4 mil laboratórios no país e fazer com que 93 mil computadores pudessem estar disponíveis a todos os participantes. Infelizmente, tivemos um problema em um servidor que fazia a distribuição das provas e que alguns computadores não receberam a prova a tempo, às 13h30, para iniciar a prova. Todos os computadores receberam a prova ao longo, depois de uma hora que tinha iniciado a prova. Ou seja, todos os computadores, nós conseguimos baixar as provas para que pudessem, entre uma hora e uma hora e trinta do início da prova, iniciar a prova. Gostaríamos que todos tivessem começado a prova às 13h30. Não foi possível e alguns participantes, pelo tempo, foram embora e terão direito à reaplicação. Mas é muito importante ressaltar a todos a capacidade que o Inep teve de desenvolver durante esse período e trazer informações que nós não temos e nem teríamos no Enem impresso. Por exemplo, nós sabemos exatamente que horário todos os participantes começaram. Então, com o Enem Digital, a gente tem essa oportunidade. Nós sabemos exatamente que horário cada participante terminou a sua prova. uma informação que nós não tínhamos até esse momento. Quer dizer, qual é o tempo que os participantes que fazem o Enem demoram para fazer suas provas. Nós sabemos o tempo de pausa de cada participante. Em tempo real, quando o participante foi eliminado, se o participante não entrou por algum impedimento de identificação. E aí, quanto tempo cada um fez. Então, assim, são diversas informações que o Enem Digital permite que se faça. Então, desde que o governo assumiu, o governo Bolsonaro assumiu, há uma forte tendência à transformação digital do governo. Nós estamos vendo isso em várias áreas, como o INSS, Receita e todas as outras áreas. E o Inep, a educação, não podia ficar de fora. A partir de agora, nós temos uma avaliação digital pronta para ser utilizada em qualquer sistema. E podemos aplicar a prova em qualquer lugar do país. Essa limitação que nós tínhamos de dar a infraestrutura física de distribuição de 1.700 municípios, mais ou menos, que estavam mantendo ao longo do tempo, ela acabou no dia de hoje. Nós podemos atingir mais de 5.500 municípios brasileiros. Precisamos apenas de um laboratório no local, um acesso à internet de manhã para a gente poder baixar a prova. E podemos fazer a prova em todo o país, onde nós tivemos uma infraestrutura mínima de tecnologia. Então, nós estamos orgulhosos de estar fornecendo à sociedade essa oportunidade de fazer uma avaliação digital. E, realmente, os participantes que estiveram hoje lá, todos, sem exceção, que estiveram fazendo a prova, elogiam o sistema pedagógico, o sistema da prova, o sistema, as senhas, a configuração e tudo o que houve. Pedimos que todos os que não puderam ir hoje, compareçam semana que vem, aqueles que não tiveram oportunidade de usar o sistema, compareçam semana que vem. Nós estamos esperando semana que vem 93 mil, mais um pouco de 93 mil pessoas, porque nós temos computadores para todos, temos sistema para todos. Então, nós queremos que todos tenham a oportunidade de vivenciar o Enem digital, que realmente é uma mudança, é fazer a história. Obrigado, presidente. Podemos abrir para as perguntas? Alguém tem pergunta, gente? Não? Não. Dessa forma, agradecemos a presença de todos. Está encerrada este coletivo. Obrigado. Esse foi, então, o balanço do primeiro dia de provas do Enem digital. Essa versão começou esse ano e, de acordo com o Ministério da Educação, a implementação será moderna, a implementação será gradativa em todo o Brasil. No próximo domingo, tem o segundo dia de Enem digital. Essa e outras informações você acompanha em nossas redes sociais ou ao longo da nossa programação. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã no Brasil em dia, às 8 da manhã. Até lá. Até lá.